Vamos agora conferir as vagas de emprego. Regra Logística oferece vagas para lanterneiro, operador de empilhadeira, cadastrador, desenvolvedor de sistemas, motorista e entregador. Informações 3018 1071, 3018 1006 ou mande o currículo para rh03 arroba regralogistica.com.br. Na soma contabilidade, tem oportunidades de emprego para auxiliar de limpeza e cozinheira, recepcionista para academia, analista fiscal, auxiliar contábil, analista de mídias sociais, almoxarifado, auxiliar de departamento pessoal. Mande o currículo para rhrecrutamento65 arroba gmail.com. No Cine, tem vagas para enfermeiro Paranápolis, esteticista facial, montador de pneus, pizzaiolo e também para pessoas com deficiência nestas áreas, pedreiro, repositor de mercadorias, ajudante de padeiro e agente de passagens. Procure os locais de atendimento do Cine nas unidades do VaptVult. No grupo CNI, tem oportunidades para professor de gestão empresarial. Informações 32246617, acesse também nosso site tvsd.com.br.